Começa hoje a feira Bom Jesus Agro Show, a capital do agro no Piauí, mostra toda a força, toda a potencialidade. É pra lá que a gente vai agora conversar ao vivo com o nosso bancadista Wesley Salles, que está em campo, trazendo muitas informações pra gente. Boa tarde, Salles. Boa tarde, Salles. Pode ver. Olha só, dá uma olhada, o Cândido Medrado, nosso cinegrafista, está mostrando lá o maquinário, que daqui a pouco muitos dos produtores de grãos vão estar cobiçando levar pra sua lavoura, com toda certeza. São equipamentos de ponta, equipamentos de alta tecnologia, muitos deles são guiados direto por satélite. E eu vou contar pra você um segredo. Aquele verdinho que está ali logo atrás, ele não precisa sequer de motorista. Ele consegue fazer todo o trabalho sozinho, pra você ver como é que está o nível de tecnologia por aqui. O fato é que nessa feira a expectativa é de movimentar em torno de 200 milhões de reais em negócios e, claro, em fazer circular toda esta economia. Mas ainda tem uma coisa, viu, Saúl e Beatriz. Além de ter tudo isso aqui, que é o que o produtor quer, o que o comerciante, o cara que vende, esses equipamentos querem, que é negócio, também vai ter muito show. Olha lá. O palco já está ali montado. Daqui a pouco, logo mais à noite, tem show com o Zezo. O Zezo, você sabe, é o melhor do cancioneiro popular brasileiro. Tem muita sofrência com o Zezo, mas também terá chão de avião. Então, esse é o show que nós teremos hoje por aqui. E aqui já começa a chegar muita gente, pra você ter uma ideia. Agora há pouco, desceu um ônibus ali com pelo menos 50 pessoas. E logo, a gente aqui da TV Antena 10 vai estar pronto pra mostrar tudo pra vocês. Aliás, olha só, eu queria convidar você pra dar uma olhadinha ali, ó, naquele estande. É ali que nós temos a nossa base, a maior rede de TV do Piauí, TV Antena 10. Está presente, é a única emissora presente aqui, dessa forma, em Bom Jesus. E nós vamos acompanhar tudo, vamos mostrar pra vocês, aquilo for possível ao vivo, na nossa programação, mas também com reportagens especiais, Sayuri. Obrigada, Salles. Claro, nós vamos querer acompanhar ponto a ponto tudo que está acontecendo lá em Bom Jesus, né? A capital do agronegócio é a feira Agro Show, terceira edição que movimenta muito, né? Muitos negócios, também tem palestras, tem workshops e shows, né, minha amiga? Porque quem é lá do agronegócio também gosta de boa música, é uma feira de negócios, mas também uma feira artística. Movimenta tudo, não é, Sayuri? Tanto o agro em si, quanto a parte de culinária, a parte de lazer também, porque não recebe só as pessoas que moram em Bom Jesus, mas todos os interessados das mediações. Tanto as pessoas que vão por visitação em si, só pra visitar, conhecer, mas principalmente pra quem pretende fechar o negócio, que nesse tipo de feira é onde esses acordos são firmados. A gente está com o projeto do Piauí que dá gosto, que sempre é exibido no Conversa Franca, inclusive a gente exibiu a segunda edição do Piauí que dá gosto e a gente está conhecendo também como funciona o agro, né? Tanto dos objetivos, do tipo de produto que trabalham e também todos os projetos sociais que estão ali em torno dessas fazendas e dessas famílias que trabalham com isso. Pois é, Antena 10, marcando presença não só com a nossa equipe, mas com o estande próprio. Se você está na região, vai visitar a feira, passe lá no nosso estande, converse com a nossa equipe que está nessa cobertura mais que especial.